Boa tarde, meus amores, minhas amoras. E aí, como é que vocês estão, gente linda? Meus amores, olha só que coisa mais linda. Olha o carinho do vovô Pedro com as minhas rosas do deserto. Nós estamos esperando chuva, estamos marcando chuva. Aí ele colocou tudo aqui debaixo da minha área. Olha, meus amores, todas as floridas estão aqui debaixo da minha área. E quem está chegando, quem está chegando, a minha branca. Olha que linda. Olha a vermelha, meus amores, estão todas maravilhosas aqui. Aí o vovô Pedro falou, não, meu bem, se der uma chuva grossa, as flores vão cair tudo. Olha só que lindezas. Olha só que coisa maravilhosa, meus amores. Todas singelas, mas, porém, muito lindas. Ó, todos os vasos que estão bem floridos, ele colocou aqui embaixo da minha área. Olha só, meus amores. Eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Olha só. Olha como isso aqui está galhuda, gente. Está linda, maravilhosa. Está enorme, olha. Olha só que coisa linda. Tem até uns orvalho, que elas andam tomando um pouquinho de orvalho de noite. Olha só. Ah, não, não é orvalho, não. Isso aqui é o enxofre que ele botou ontem. Olha isso, a vermelha abrindo aqui. Coisa mais linda, meu Deus. Que coisa linda. E essa branca, gente, eu estou tão ansiosa para me mostrar para vocês essa branca toda aberta, ó. Tem vídeo aí do dia que eu ganhei ela do vovô Pedro. O dia que eu trouxe ela do viveiro, eu já gravei para vocês. Olha que lindez, olha. Todas maravilhosas, todas lindas. O que vocês acharam, meus amores? Até a pititica está aqui, ó. A mascotinha. Eu deixei um pote lá no jardim para resgatar a água. Eu vou pegar a água com o potinho lá para me jogar depois na raiz delas, né, meus amores? O que elas precisam é maravilhosa a água da chuva. Gostaram, meus amores? Vovô Pedro não é o máximo? Olha que coisa mais linda. Tudo aqui. Bem bonitinho debaixo da minha área. Pode chover agora, Deus. Pode chover, Deus. Que não vai estragar as minhas rosas do deserto. Não é que ia estragar, gente. Eu penso que as flores iam cair, né? Se vier uma chuva grossa, as flores iam embora. Eu não quero. Quero que elas fiquem assim, bem bonitas. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram, curte, comente e compartilhe. Não esqueça de mandar um beijo para o vovô Pedro. Beijo! Beijo!